CAPÍTULO III DA GESTÃO Artigo 37. Constituem garantias dos suas o acompanhamento do beneficiário e de sua família, e a inserção destes à rede de serviços socioassistenciais e de outras políticas setoriais. § 1º O acompanhamento do beneficiário e de sua família visa favorecer-lhes obtenção de aquisições materiais, sociais, socioeducativas, socioculturais para suprir as necessidades de subsistência, desenvolver capacidades e talentos para a convivência familiar e comunitária, o protagonismo e a autonomia. § 2º Para fins de cumprimento do disposto no CAPUT, o acompanhamento deverá abranger as pessoas que vivem sob o mesmo teto com o beneficiário que com este mantém vínculo parental, conjugal, genético ou de afinidade. § 3º Para o cumprimento do disposto no CAPUT e para subsidiar os processos de concessão e de revisão bienal do benefício, os beneficiários e suas famílias deverão ser cadastrados no cadônico, observada a legislação aplicável. Art. 38. Compete ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, sem prejuízo do previsto no art. 2º. § 1º Acompanhar os beneficiários do benefício de prestação continuada no âmbito dos suas, em articulação com o Distrito Federal, Municípios e, no que couber, com os Estados, visando a inserí-los nos programas e serviços da assistência social e demais políticas, em conformidade com o art. 11 da Lei nº 8.742, de 1993. § 3º § 2º Considerar a participação dos órgãos gestores de assistência social nas ações de monitoramento e avaliação do benefício de prestação continuada, bem como de acompanhamento de seus beneficiários, como critério de habilitação dos Municípios e Distrito Federal a um nível de gestão mais elevado no âmbito dos suas. § 3º Manter e coordenar o Programa Nacional de Monitoramento e Avaliação do Benefício de Prestação Continuada, instituído na forma do art. 41, com produção de dados e análise de resultados do impacto do benefício de prestação continuada na vida dos beneficiários, em conformidade com o disposto no art. 24 da Lei nº 8.742, de 1993. § 4º Destinar recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para pagamento, operacionalização, gestão, informatização, pesquisa, monitoramento e avaliação do benefício de prestação continuada. § 5º Decentralizar recursos do Orçamento do Fundo Nacional de Assistência Social ao INSS para as despesas de pagamento, operacionalização, sistemas de informação, monitoramento e avaliação do benefício de prestação continuada. § 6º Fornecer subsídios para a formação de profissionais envolvidos nos processos de concessão, manutenção e revisão dos benefícios, e no acompanhamento de seus beneficiários, visando a facilidade de acesso e bem-estar dos usuários desses serviços. § 7º Articular políticas intersetoriais, intergovernamentais e interinstitucionais que afiancem a completude de atenção às pessoas com deficiência e aos idosos, atendendo ao disposto no § 2º do art. 24 da Lei nº 8.742, de 1993. § 8º Atuar junto a outros órgãos, nas três esferas de governo, com vistas ao aperfeiçoamento da gestão do benefício de prestação continuada, é Inciso 9º Garantir as condições necessárias para inclusão e atualização dos dados do requerente do beneficiário no cadúnico. Artigo 39. Compete ao INSS, na operacionalização do benefício de prestação continuada. Inciso 1º Receber os requerimentos, conceder, manter, revisar, suspender ou fazer cessar o benefício, atuar nas contestações, desenvolver ações necessárias ao ressarcimento do benefício e participar de seu monitoramento e avaliação. Inciso 2º Realizar, periodicamente, cruzamentos de informações, utilizando o registro de informações do cadúnico e de outros cadastros, de benefícios previdenciários e de emprego e renda em nome do requerente ou beneficiário e dos integrantes do grupo familiar. Inciso 3º Realizar avaliação médica e social da pessoa com deficiência, de acordo com as normas a serem disciplinadas em atos específicos. Inciso 4º Realizar o pagamento de transporte diária do requerente ou beneficiários e seu acompanhante, com recursos oriundos do FINAAS, nos casos previstos no artigo 17. Inciso 5º Enviar comunicações aos beneficiários, aos seus representantes legais ou aos seus procuradores. Inciso 6º Analisar defesas, receber recursos pelo indeferimento e suspensão do benefício, instruir e encaminhar os processos à junta de recursos. Inciso 7º Reefetuar o repasse de recursos para pagamento do benefício junto à rede bancária autorizada ou entidade conveniada. Inciso 8º Participar, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, da Instituição de Sistema de Informação e de Alimentação de Bancos de Dados sobre a concessão, o indeferimento, a manutenção, a suspensão, a secessão, o ressarcimento e a revisão do benefício de prestação continuada, além de gerar relatórios gerenciais e subsidiar a atuação dos demais órgãos no acompanhamento do beneficiário e na defesa de seus documentos. Inciso 9º Inciso 10º Formulários e documentos necessários à operacionalização do benefício de prestação continuada, é Inciso 11º Apresentar ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário relatórios periódicos das atividades desenvolvidas na operacionalização do benefício de prestação continuada e na execução orçamentária e financeira dos recursos descentralizados. Parágrafo único. A análise das defesas a que se refere o inciso VI. Do caput deve observar o disposto no capítulo XI. Da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Art. 40. Compete aos órgãos gestores da assistência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de acordo com o disposto no § 2º do art. 24 da Lei nº 8.742, de 1993, promover ações que assegurem a articulação do benefício de prestação continuada com os programas voltados ao idoso e à inclusão da pessoa com deficiência. Legenda Adriana Zanotto